O Corregedor-Geral da Justiça recebe representantes da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso. Marcela Lírio tem as informações. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Luiz Ferreira, recebeu o presidente da atual gestão da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso, José de Arimateia Barbosa. Durante a reunião, foram tratadas ações para que o trabalho em conjunto da Noreg e Corregedoria resulte na excelência dos serviços dos cartórios extrajudiciais para a população. A partir daqui, nós podemos sair com a convicção de que estamos no caminho certo. Nós somos auxiliares do Poder Judiciário, oferecendo assim a garantia jurídica necessária que o usuário necessita. O Corregedor destacou algumas das ações que vão ser realizadas em conjunto. Entre elas, uma audiência pública em relação à divisão territorial dos serviços registrais. Outra ação é realizar uma capacitação para os novos juízes que irão atuar como corregidores em serventias judiciais. Nós queremos que a Noreg, através de seus oficiais notariais e registradores, venham trazer os seus conhecimentos e sua expertise para que o juiz saiba realmente tratar da matéria do direito notarial e registral.